Uma onda de blasfêmia e de violência tem tomado conta do mundo. Qual é a relação da blasfêmia com a revolução cultural de índole marxista? Isso será tratado neste vídeo dentro de alguns instantes. Nós estamos aqui numa campanha também contra a Netflix, que fez um especial de Natal junto com Porta dos Fundos, zombando de nosso Senhor Jesus Cristo e zombando de Deus durante o Natal. Mas não é só isso. O ator principal dessa peça, desse especial de Natal, que é um filme que será passado na Netflix, um canal, talvez o mais importante canal de TV, de streaming por internet do mundo, ele escreve um artigo na Folha de São Paulo. E nesse artigo ele, mais uma vez, blasfema contra nosso Senhor Jesus Cristo. Nós veremos isso tudo aqui neste vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Friderico Viotti. Aqui abaixo há um botão de inscrição para que você possa fazer parte desse grupo de pessoas articuladas em combate dessa verdadeira avalanche que faz parte de uma revolução cultural. Nós não podemos nos omitir. Nós temos que reagir. Nós temos que falar aquilo que nós pensamos. Se nós nos omitirmos agora, nós depois não poderemos reclamar da situação que só fica pior ano após ano. Nós também ofereceremos ao final desse vídeo e faremos um convite a um terço público de reparação à blasfêmia que está sendo feita no Brasil. Mas isso que nós temos visto não se restringe ao nosso país. Infelizmente, essa onda de blasfêmia tem tomado conta de vários outros países. Nos Estados Unidos, a própria legislação permitiu a criação de uma igreja dedicada a Lúcifer. E por causa dessa visão laica que tomou conta do Ocidente, no laicismo que não vale no mundo muçulmano, que não vale no Oriente, mas que infelizmente no Brasil tomou conta, no Brasil e no Ocidente inteiro tomou conta, eles conseguiram entrar inclusive em colégios para dar aulas de satanismo. Vejam essa matéria do jornal O Globo. Satanistas criam curso infantil para contrapor ensino cristão em escolas dos Estados Unidos. Isso não é simples exercício da liberdade religiosa. Isso é uma provocação à civilização cristã. E ela tem um intuito, ela tem um objetivo, faz parte da revolução cultural. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Antes, uma matéria publicada no site do Instituto exatamente sobre esse assunto. E a campanha que foi feita pela associação co-irmã do Instituto nos Estados Unidos, que é a tradição família e propriedade. No estado do Texas, batalha contra Lúcifer. E aqui conta a história de uma igreja, entre aspas, que foi aberta em honra a Satanás daquele estado. E a campanha que foi feita pela Sociedade Americana de Defesa da Tradição Família e Propriedade. Essa associação que é co-irmã do Instituto naquele país. Com o texto na mão, banners e cartazes, os voluntários se dirigiram para o local para promover um ato público de reparação. Foi recitado o texto e os slogans proclamados em direção ao local onde se encontra a igreja satânica. Indignados, dois satanistas caminharam em torno dos voluntários da TFP dizendo palavrões e blasfêmias. Palavrões e blasfêmias costumam andar juntos. É muito triste ver pessoas que se dizem conservadoras, que se dizem de direita e que, entretanto, usam como arma o palavrão. O palavrão é a arma daquele que tem pouco argumento, é aquele que quer vencer contundindo, ao invés de vencer pela força do raciocínio. Nosso Senhor nos Evangelhos diz que a boca fala da abundância do coração. Aquele que, no fundo das suas bocas, sai em palavras de baixo calão, é porque no seu coração os pensamentos não são elevados. Se nós queremos vencer um debate, nós devemos vencê-lo pela clareza dos argumentos. Nós devemos vencê-lo pela integridade da nossa postura em relação à fé que nós defendemos. Nós somos católicos, ou outros aqui que me ouvem provavelmente são cristãos. Nós temos que defender a integridade daquilo que nós dizemos defender, sob pena de que os nossos argumentos acabem caindo no vazio, ou provocando um mal tão grande quanto aquele que eles buscam combater. A blasfêmia e o palavrão andam juntos. Eu vou trazer aqui já um exemplo disso, que é o artigo escrito por esse ator principal dessa peça da Netflix, da Porta dos Fundos, que faz o papel de Nosso Senhor nesse especial de Natal. Ele escreveu um artigo para a Folha de São Paulo com o título Desculpem, meu aramaico. Eu não vou ler todo o artigo porque ele está recheado de palavrões. E não é só isso, ele é uma blasfêmia do começo ao fim. Ele se apresenta como se fosse Nosso Senhor Jesus Cristo, encarnando, por assim dizer, o personagem que ele representa nessa peça, ou nesse filme da Netflix. E diz o seguinte, Queridos seguidores, aqui quem fala é Jesus. De novo, é chato ter que repetir as coisas. Achei que bastasse a Bíblia. Pedi para o pessoal contar quatro vezes a minha história, para ajudar a fixar. Lucas, na época, achou estranho. O pior é que, no meu caso, precisava. Aliás, pelo visto, precisava de um quinto e de um sexto. Ele está falando dos Evangelhos, porque, no fundo, os cristãos não entendem que Nosso Senhor deve ser zombado. Os cristãos se indignam. Eles reclamam, eles fazem petições, eles vão para as ruas, eles rezam o terço. Por que Nosso Senhor está sendo atacado? Entretanto, para ele, que fala como se fosse Nosso Senhor, isso era um erro. Porque Nosso Senhor devia ser, no fundo, crucificado. Ai daqueles que defendessem Nosso Senhor naquela época. Isso não está dito aqui, mas é a consequência do que ele diz. Que, na visão dele, aquilo que fizeram com Nosso Senhor Jesus Cristo, era o certo. Porque Nosso Senhor se deixou crucificar, e os homens foram inertes naquela época. Então, deveria ter ensinado isso no quinto e no sexto Evangelho. Vejam o absurdo do raciocínio de uma pessoa que perdeu completamente a noção mais elementar da fé. A noção mais simples, e que não se brinca com a honra de Deus. A novidade é que estão fazendo um abaixo-assinado em meu nome para proibir um especial de comédia ofensivo, entre aspas. Bom, aí vem com palavrões, diz que ele que fez o Brasil perder de 7 a 1 para a Alemanha, porque não aguentava mais aquela seleção de crente cantando gospel. Bom, e outras coisas aqui que simplesmente não se podem ler. E ele então continua, em breve tempo, no breve tempo que eu estive na Terra, em algum momento vocês me viram processando humorista? Acho que não. Aí ele diz de outros que ele acha que eram atores, como o Malaquias. Fui eu dar na cara dele? Isso aqui ele fala como se fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam a vulgaridade, o prosaísmo, a baixa de nível, essa mentalidade daquilo que fala no fundo do que está no coração dele. Não, não fez isso. Sabe por quê? Porque no horário do show dele eu estava muito ocupado lavando o pé de mendigo. Aqui se une perfeitamente a teologia da libertação, a esquerda católica, essa mentalidade de luta de classes, a blasfêmia e o satanismo. Eu sou galhofa. Tem algum registro em algum evangelho de eu ter ficado bravo, só que ele usa uma outra palavra, copiada? Muita coisa eu disse, inclusive, foi mais por brincadeira. Aquela brincadeira de transformar água em vinho era um trote. Ah, mas o Jesus dele é homossexual. Bom, não dá para continuar lendo esse artigo. Vejam que todo raciocínio é exatamente na linha de que aquilo que foi feito com o nosso Senhor no fundo era o certo. Como não houve reação nenhuma, como ninguém saiu em defesa de nosso Senhor, por que que hoje alguém vai querer sair? É uma maneira indireta de justificar a crucifixão. Ainda que ele não diga isso assim, é o que ele está fazendo. Aquilo que foi feito com o nosso Senhor deveria ter sido feito agora. Os católicos ou os cristãos deveriam ficar inertes diante da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando no período talvez mais inocente do ano, que é o Natal. E nessa época do ano, eles fazem uma blasfêmia das mais graves. A blasfêmia é que eles têm feito também, não o Netflix, mas têm feito esse movimento da esquerda, têm feito, por exemplo, no Chile, queimando igrejas, profanando altares, pichando os muros e as paredes desses templos religiosos, incendiando os objetos de culto, por no fundo ter um ódio a Deus. Porque eles percebem que há uma relação entre a esquerda, a teologia da libertação, a blasfêmia e o satanismo. Tudo isso anda junto, e isso faz parte de uma revolução cultural. Esse ator reclama da petição, das petições que foram feitas contra eles. Aqui embaixo há o link para que você que me assista, que assiste, que ainda não tenha assinado essa petição, que o faça o mais cedo possível. Nós entregaremos essas petições que nós recolhemos no nosso site para a Netflix nessa semana. Pelo menos nós temos o intuito de fazer isso essa semana, quando rezaremos um terço público diante de uma das sedes deles. Nós explicaremos isso ao final desse vídeo. Mas essa revolução cultural, Dr. Prínio Correio de Oliveira, que é o inspirador de nosso instituto, alertou diversas vezes. Em um dos textos, foi preparado para a Espanha, a respeito de toda a campanha da esquerda, do PSOL, Partido Socialista Obreiro Espanhol. Esse partido de esquerda estava promovendo junto com seus movimentos, entre aspas, sociais, que não são sociais, eles são movimentos revolucionários, que de social não tem absolutamente nada. É a mesma tática que fazem os movimentos ditos populares, que não levam o povo, mas levam militantes da esquerda, muitos deles à base de mortadela ou de pagamentos que recebem para estar na rua, enquanto que os outros que precisam trabalhar no Brasil se sacrificam para pagar impostos, que depois acabam sendo desviados por partidos, por esquemas de corrupção, para esses movimentos que se aproveitam, portanto, do Brasil. A mesma tática era usada por esses movimentos ditos populares, socialistas, sociais, na Espanha. E o professor Plínio Correio de Oliveira, que é o inspirador do Instituto Nosso, pediu para que os espanhóis escrevessem um livro e ele colocou, quis que colocasse um capítulo específico sobre o terrorismo das blasfêmias. Isso que nós temos visto, seja no Brasil, seja no Chile, seja nos Estados Unidos, não é aleatório, não é algo que ocorre simplesmente por uma liberdade de expressão de algumas pessoas que gostam da blasfêmia. Isso faz parte de uma guerra cultural, de uma revolução cultural que tem como objetivo mudar as mentalidades. A civilização que nós vivemos é o resto ainda de uma civilização cristã. Essa cristandade medieval, ela foi passando por sucessivas fases até nós chegarmos onde nós estamos. E nós estamos, por assim dizer, no fim de um processo. Um fim em que já começa a ficar cada vez mais claro quem é o seu autor. diz aqui Dr. Plínio no capítulo 14 que é sobre o terrorismo de blasfêmias. Instrumento da revolução cultural socialista para a mudança das mentalidades. Fala-se muito do terrorismo contra a vida material dos homens. Bom, aliás, já imaginaram se esse pochar ou esse pessoal do Porta dos Fundos, Netflix, fosse fazer um vídeo contra alguma minoria contra os muçulmanos, como os muçulmanos, ou alguma minoria baseada em cor, em critério de cor, sexual, ou algo desse tipo, o que aconteceria? Eles seriam presos. Entretanto, como é contra os católicos, eles se escudam, eles se defendem dizendo que é arte, que é liberdade de expressão. Qual é o sentido de uma liberdade de expressão que tem como objetivo atacar a fé de alguém como o catolicismo? E por que é apenas o cristianismo que é combatido e que pode ser combatido enquanto religião? É porque essas blasfêmias, elas não são liberdade de expressão. Elas são o instrumento de uma revolução. Esse é o único motivo que justifica que a arte possa ser usada contra uma religião específica e não possa ser usada contra outras. É o único motivo para que alguém ache normal zombar da fé de um outro. O que eles querem com isso é atacar a religião. Eles não querem simplesmente ter prestígio. Eles poderiam ter prestígio com outro tipo de comédia. Mas o que interessa a eles nesse momento é usar essa comédia como instrumento contra uma religião que até recentemente dava toda a nota no Brasil e em todo o Ocidente. Essa religião se torna, por assim dizer, um inimigo comum que eles devem combater e para isso usam qualquer dos instrumentos que eles têm. Um dos instrumentos é a arte. A arte se torta, portanto, um meio para se chegar a um fim e o fim é combater a religião que moldou o Ocidente. Diz então o texto que eu estou lendo aqui. Fala-se muito do terrorismo contra a vida material dos homens. Estamos agora na presença de um verdadeiro terrorismo contra os céus, contra Deus, seus anjos, seus santos e contra as almas remidas por nosso Senhor Jesus Cristo e destinada à glória eterna. Estamos em realidade na presença de duas campanhas paralelas que se beneficiam mutuamente. Uma marginal feita durante a noite destruindo imagens, violando sacrários, praticando estranhos rituais anticristãos, como ocorreu no Chile recentemente, e outra oficiosa que se reveste de roupagem cultural, incubando-se nas artes, fazendo-se presente com áreas de estudada normalidade nos ambientes da vida cotidiana e tendo como tela de fundo uma sistemática laicização legal da nossa vida civil. É exatamente aquilo que está sendo feito com esse programa Porta dos Fundos. A repetição sistemática dos sacrilégios anônimos, das blasfêmias descaradas, das medidas oficiais de dessacralização da vida pública, tem um efeito comparável ao de um instrumento cirúrgico que se introduz na mente dos espanhóis. No caso, como eu disse, esse livro foi escrito para a Espanha, como um parafuso que, dando voltas, fosse penetrando cada vez mais. Em crescentes profundidades psicológicas de um número incontável de pessoas, a notícia reiterada da agressão impune contra o que há de mais santo se vai introduzindo como o fato que deprime, que aturde, que habitua e que prepara o ânimo para tolerar atentados mais ousados e radicais no futuro. É por isso que nós não podemos ficar inertes. Se você ainda não assinou essa petição, faça agora mesmo, aqui embaixo está o link para que você possa assinar essa petição. Nós temos que reagir. Se nós não reagirmos, não é apenas que as ousadias vão crescendo, mas que nós vamos nos acostumando a elas. Se nós não tomarmos uma providência, se nós não manifestarmos a nossa indignação, nós nos acostumamos a ver a glória de Deus ser zombada, ser pisada pela blasfêmia. Nós aceitamos que com Deus se pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa que nós não aceitaríamos que fosse feito contra nós. Ou seja, no fundo, nós pecamos contra o primeiro mandamento que era amar a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos amando a nós acima de Deus. Por isso, eu peço a você que me vê, que ajude o Instituto a combater essa blasfêmia. assine a petição e considere dar um donativo. Aqui em cima nós colocaremos um link indicando como a pessoa pode ajudar para que nós possamos fazer propaganda dessa petição pela internet. Além disso, o Instituto está preparando um terço público de reparação contra essa blasfêmia feita pela Netflix pela Portas dos Fundos. Se você tem interesse de receber informações sobre esse terço e poder participar, ou pelo menos saber onde é que ele vai ser, aqui embaixo haverá um link para a pessoa se cadastrar entre os interessados em receber avisos sobre essas campanhas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários, o seu like, se inscreva-se no canal para que nós possamos chegar ao maior número possível de pessoas. Viva Cristo Rei e sua mãe, Maria Santíssima. e se inscreva. E se inscreva-se no canal e se inscreva-se no canal para que nós possamos o mínimo para que nós possamos e 대해 para que nós possamos Obrigado.